A solidariedade falou mais alto e a campanha Oxigênio Solidário, movida pela Assembleia Legislativa em parceria com o Governo do Estado, conseguiu mobilizar a classe empresarial. Ao todo, foram doados pelo segmento 230 cilindros e 720 cargas de oxigênio para auxiliar os municípios no abastecimento de unidades de saúde neste momento de agravamento da pandemia da Covid-19. Os insumos já foram entregues à Secretaria Estadual de Saúde, que será responsável pela distribuição. São unidades que são totalmente dependentes desses cilindros de oxigênio, então essa ação veio para somar e poder ofertar esse oxigênio nessas unidades para que atenda a população. Doação de mais de 230 cilindros e também lotes de oxigênio para os hospitais, com o fim de cumprir a questão de ajudar as pessoas. Os municípios e os diretores dos hospitais estavam muito desesperados. Nós conseguimos, com o apoio desses empresários, fazer essa grande ação. Cerca de 120 empresários dos mais diversificados segmentos contribuíram com a doação dos suprimentos. Acabou-se criando uma grande corrente de solidariedade iniciada entre a SEDEC e o Sindicato dos Produtores de Álcool. Aí veio o Fórum Agro com todos os setores da agropecuária, Mato Grossense, vários empresários. A mobilização para conseguir a doação de oxigênio começou depois de alerta de fornecedores de que pelo menos 50 cidades de Mato Grosso poderiam ficar sem o suprimento em razão da crescente demanda e também por uma mudança de logística. Além dos 230 cilindros doados, a Assembleia Legislativa se mobiliza para comprar com recursos próprios outros 200. Mato Grosso também recebeu da União 340 cilindros de oxigênio que foram destinados aos municípios da região norte. A remessa chegou ao estado no final de março. Mato Grosso